E aí galera, vem aqui Vamos alimentar essas meninas aqui hoje Olha que dia maravilhoso Vamos voltar a comer ração de novo Desligar o bicho no Samp Vamos alimentar esse pessoal aí Desligar aquelas bombas ali Para poder visualizar melhor Vamos começar aqui pelo tanque dos lebiches Uma raçãozinha aí A farela Bastante lebiches, reproduz bastante Aqui também Um pouquinho E se elas vêm aqui pertinho Vamos lá Lembrando que o melhor horário de fazer a alimentação dos peixes É na parte mais quente do dia Principalmente agora no inverno Ela está fazendo em média 25, 26 graus Por volta de uma hora da tarde O horário que é recomendado fazer a alimentação deles Eu fraciono, não dou muito Pouco Mede aí Mede aí duas a três vezes por dia O tamanho que está essa tilapona aí já Com bastante reflexo Mas acho que dá para ver né pessoal Vamos lá Para o segundo sistema alimentar Tem que dar ração De maneira que não sobe ração Está vendo Joga o suficiente para não sobrar Porque a ração que fica para mais Ela acaba estragando né E sujando só a água Tem que religar o sistema E vamos para o segundo sistema Colocar comida também Pessoal Lá naquele samp fica os lebiches E nesse samp aqui O meu primeiro sistema Fica os lambaris Fica os lamb pronunciation Fica os cheddar Bem, vamos lá Fica osics F Firme Fica os céus F raid Ficucci 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 Aqui o tanque da tilápia e das carpas Estou esperando já É só esquentar que eles comem bem Agora o frio que fez em São Paulo, 4 graus de noite, não está comendo nada Só folhagem mesmo Ouvir, parabronobis, alface, não está comendo bem Beleza pessoal, vídeo de hoje da alimentação do sistema 1 e 2 de acuponia Espero que vocês gostem Dá para ver o tamanho das tilápias e das carpas Todo mundo saudável Nesse inverno não perdemos ninguém Graças a Deus Com importância de usar sal Usei também esse ano aqui um aquecedor pequeno Não tive nenhuma pera de peixe mesmo Que esse inverno é super rigoroso que fez aqui Tá bom galera? Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo Se Deus vai se permitir Tchau, tchau 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 Tchau